Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Terceira Alemão. Quem não me conhece, eu sou alemão. Esse aqui é o canal que eu sempre trago aí pra vocês. Os projetos dos novos clientes, os meus projetos de cars, um pouco aí do que rola no nosso dia a dia. Pra sempre despertar a criatividade de vocês e mostrar um pouco mais desse mundão de personalização interna de carro que é o Porsche da nossa casa aqui, fechou? Não quer perder nada, se inscreve no canal. Vídeo toda segunda, quarta e sexta, às oito horas da noite. Segunda, que é hoje, vlogão. Vamos dar uma passada por tudo que tá rolando aqui. Alguns carros estão sendo entregues essa semana. Quarta-feira projetão completo, fica de olho que tem bastante coisa legal pra sair. E sexta-feira a gente tá trazendo História da Alemão, websérie, drift. Minha BM tá quase pronta, então fiquem de olho que muito em breve vai ter vídeo dela também. Vou lá no Bozo filmar a montagem final do motor. Mas é isso, deixa seu like aí pra ajudar a gente também, fechou? Segundinha, esses dois aqui vão ser um vídeo de quarta, que eu vou filmar no detalhe, os dois carros prontos, mostrando as diferenças de um projeto Fusca Moderno, o famoso Fusca Porsche. Nosso queridinho, que decidiu fazer teto, mudar o banco, fez um monte de coisa nova. Vai ter um vídeo de novo dele, especial aqui. E esse aqui, que é muito estilosinho, que a gente tá fazendo. E esse aqui, não sei o que vai ter de mecânica, mas acho eu que vai vir coisa boa. Porque olha a suspensãozinha que a criança tem. Dá uma olhada. Então esse aqui vai ser provavelmente uma mecânica pesada, mas com visual retrô. Esse aqui tem uma mecânica pesada, com visual mais novo. Então, vamos fazer um vídeo completo desses aqui. Essa aqui, nossa Defender Zona, muito louca, já tá toda desmontada. Já tá toda desmontada, aquela cena de terror de filme. Mas garanto que é por um motivo maior. Essa aqui, desafio, tetinho xadrez, painel revestido, lateral completa revestida. Bastante coisa pra mostrar pra vocês. Mas, vamos lá, vamos rodar. Eu também vou agora filmar o Porsche, que a gente teve uma fatalidade. Teve uma quebra no motor dele. Eu vou filmar pra vocês, que vão assistir também no vídeo de sexta-feira. Não sei se já saiu. Acho que já saiu, já saiu sim. Vídeo de sexta-feira, mostrando o que rolou com o Porsche. SS tá pronta. Finalizei o vídeo da bichona. Ali tem o nosso DS5, que é outro projetão que a gente tá filmando. Bastante coisa pra acontecer. Então, bora, vamos mostrar um pouco dos carros pra vocês. Próxima joia do vídeo de hoje. Uma cordezera que a gente veio pra salvar. Tava tudo sujo de óleo aqui. Acho que teve algum acidente com óleo. E a gente tá fazendo uma higienização completa do carro. O carpete dele tá bem judiado também. A gente tá tentando dar uma salvada. A extratora tá ali, ó. Já fizemos a primeira mão, mas tá tenso aqui a criança. E vamos fazer volante, lateral e os bancos. O carro já tá desmontado. Estamos fazendo a higienização. A gente sempre aproveita pra oferecer esse serviço na hora que os carros estão desmontados. Que a gente tem acesso a partes que você, com os bancos no lugar, fica muito difícil de ter. E vamos salvar, velho. Depois a gente vai fazer todo o processo da Brazo, né? Descontaminação. Máquina de ozônio pra tirar o cheiro. Tá com cheiro de óleo dentro do carro. Vamos dar uma salvada nessa joia. Criancinha rara, hein? Os acordizão. Eu amo, amo lasanha, velho. Não tem o que falar. Eu vejo a lasanha aqui e eu quero já filmar pra vocês. Então aqui, vocês vão curtir aí o antes e depois. E vamos continuar a semana aí. E vamos lá. E vamos lá. Galera, teve um carro aqui que já saiu essa semana. Que eu não consegui filmar. Mas que ficou animal. Eu vou falar pra vocês o que a gente fez. E vou mostrar os takes do antes e depois. Se vocês curtirem também. Lembrando que eu sempre tenho que trazer o máximo de variedade pra vocês. Então sempre que a equipe aqui vê algum carro com uma configuração diferente. Mesmo eu não estando aqui, o pessoal já gruda, já filma. Pra eu filmar pra vocês aí. Conteúdo diferente. Então a gente teve um Compass. Que a gente fez o revestimento todo no burgundi com Elite. Ficou a coisa mais linda. E o pêsseponto preto. O carro é todo pretão também. Ficou animal. Dá uma olhada aí no antes e depois desse carro. E já deixa nos comentários também o que vocês acharam. Fechou? Curtei. Tchau, tchau Um spoilerzinho aqui, ó Com nossos amigos donos do DS também Só pra matar um pouco a vontade Pra vocês curtirem também, DS5 Que a gente tá fazendo vídeo de quarta Fiquem de olho E tem mais um carro que foi gravado aí Essa semana que eu não filmei Que é uma Ultilander 7 lugares Carrão grandão Banco 100% couro 173 Com acabamento aí Elite E a gente também fez a nossa película da 3M Que é aquela película solar Que reduz a temperatura do carro Pra caraca Você não conhece Entre em contato com a gente Vai até uma loja fazer o teste Antes de eu colocar o antes e depois do carro Vou mostrar aqui pra vocês o expositor Que é muito legal pra vocês irem na loja conhecer É isso aqui Então isso aqui é uma lâmpada UV A gente liga ela quando você pisa E você consegue sentir a diferença De temperatura Do vidro sem película Pro com Nossa, é muito, muito diferente Não sente nada de calor É animal Não é um produto o mais barato Mas é o melhor disponível Então se tiver dúvida Se você quiser um carro Aquarião Lindo Só que não quer tomar Aquela queimadura de sol Não ficar bronzeado Famosa marquinha de camiseta Então Vem na nossa loja conhecer isso Mas Dá uma olhada no antes e depois Dessa utilâmia Fechou? Confere aí E já deixa também nos comentários O que achou E já deixa também nos comentários Bom galera Mostrar mais uma joia aqui pra vocês Dá uma olhada na monstra F250 Cabine simples Lindona É muito legal os carros dessa Dessa geração de caminhonete grande Cabine simples Eu sou muito apaixonado Tava querendo fazer uma loucura De pegar uma Dodge Ram Pra mim Deixando nos comentários O que vocês acham Mas a Dodge Ram Não é uma das novas Eu quero a antiga Que é a caminhonete Com aquela frente quadradona Só que mano O LX de Dodge Ram É um negócio Assustador Tem cada Traquitana lá Que eu vou te falar Acho que com o motor De Dodge Ram Eu achei uma Das 10 Que tem anunciado Bom Vamos lá Chega de baboseira Mostrar essa joia Então o cliente Optou pelo nosso Super Sport Nossa costura programada No central Loguinho Bordada nos bancos E Nada mais Banco em couro natural E ficou Zero Ornando Né Esse carro Ele é claro Todas as partes plásticas Então o nosso 3694 Vai muito bem Fica lindão É isso Cabine simples Não tem muita coisa Pra mostrar Ainda mais essa aqui Que não fez lateral Então Dá uma olhada nos bancão Confere 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 o antes e depois Aí E já deixa seu like E escreve aí Qual foi o carro Que vocês mais gostaram Beleza? É isso aí galera Valeu por acompanhar a gente Mais uma semana aí Mais um vlogão Mostrando um pouquinho De tudo Que estava rolando aqui Espero ter Mostrado uma boa variedade Pra vocês Despertarem aí A criatividade de vocês Pra fazer no projeto De vocês Se quiser um orçamento Nossos contatos Estão aqui embaixo Ou então Manda nos comentários O que você quer saber Do seu carro E tudo mais Que a nossa equipe Responde todos os comentários Eu leio todos Não sou eu que respondo todos Mas eu leio todos os comentários 100% dos comentários Do nosso vídeo Nosso canal ainda não é tão grande assim Então eu consigo dar essa atenção Pra todo mundo Então muito obrigado Por quem comenta Quem compartilha Quem deixa seu like Eu vejo nome a nome aí E vocês são foda Fechou? Muito em breve Agora a gente quer fazer um encontro Fazer um encontro Na loja da Alemão Lá pra novembro Mais ou menos Quando vai estar geral Vacinado Já vai ter resolvido Esse inferno Que a gente vem vivendo Aí no mundo E aí a gente vai conseguir Ter mais interação com vocês Além de só responder Os comentários É isso galera Até a semana que vem Mais uma vez Muito obrigado Vídeo todo Segunda, quarta e sexta Às oito horas da noite Quer assistir a última semana Vlogão Clica aqui e assiste lá Valeu